Guilherme também tem varones, love, vai Vambora rapaziada, bom dia, o cara desligou Bem na hora que iniciou, o cara desligou Olha, estruturinha, gravação de DVD, MC Clop, DJ Chavoso Mano, tem um MC, mas é sertanejo e brega É ruim ou é bom, Chavoso? Eu vou perguntar pro Chavoso, Chavoso é músico Vamos lá É MC Clop e DJ Chavoso, só que é sertanejo Combina MC com sertanejo? Não, vai ter que mudar, vai ter que ser pro outro boqueiro É sertanejo, mas é MC, toca fita Caralho, é mesmo, né? Complicado Não vai entender nada Pode ser uma visão estratégica? Ou pode ser um erro? Não sei O que vocês acham? É visão ou é um erro? Eu acho que era como visão Acho que é visão Acho que é visão É O MC Clop e sertanejo Pagulho louco, né? Eu sei o que vocês não estavam esperando Não, vamos analisar o outfit Olha, blusinha da Louis Vuitton 20k 20k 50 mil Não, pra ter que Felipe 300 300 10k jogado Calça 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 É o que? Diesel? 1.500 É diesel 1.500 É mais baratinho O tênis é 12k Louis Vuitton, né? 100k 5k da Louis Vuitton Cravejado Aqueles caras bem mentirosos dos outfitfiton Eu não tinha chegado nessa parte Na verdade, eu não sei quanto custou Mas não importa O importante é estar feliz Está bonito É, eu estou de pulminha Jogado A gente já sabe, né? Chinelo da Nike R$15,00 no Outlet no Flow R$15,00 Vai acompanhando Beijo Rapaziada, salve aí Quem acompanha o meu trabalho Sabe que quando eu estou fazendo Profissão Rio no máximo Vai ficar um bagulho massa Então Quando sair a ruta Vai ser bem bom Vambora Vambora É aquele jeito, irmão R$15,00 Vambora Vambora E a visão produtora Juntamente com a Love Music, né? Que bem O cara Muito bem Eu estou impressa Vambora 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 Assim não sabe nem da verdade O que a gente faz Não pode passar da lena e proassagem Ai, 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 que me já me ameaça Não é verdade, a gente se engana Eu vou ver com o joelho 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 É, rapaziada Gravou a música ontem Já tá gravando o clipe hoje E eles não sabem a letra É normal Eu sei Eu vou ver com o joelho 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 Aí, futebol é maneiro, ficar no palco é da hora. E olha que nem tem pessoas, eu já gostei. Caralho. Olha o caralho da barrilha, ó. Se eu duplei qualquer coisa que tá, não consegui cantar, eu vou lá e canto, cara. Dá nada. Parece até eu no rolê depois da quinta dose. Meu nome é Thiago e eu tô na quinta dose. Se está dormindo, só tomando dança, não me adicionará porque a gente tem que ver. Eu acho que é de, caiu na rede, alguém acredite com a lenda da pesquete. Vou parar de casa, cara, pede para a lenda da rede, então eu quero o outro sempre. Então vamos lá. Câmera foi, preparou. Foi som. Vamos lá. Vamos lá. Música E o brabo é quem? Ó pega, ó pega Música 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 Tá inteiro Por aqui encerramos né chavoso Vambora Vambora Rapaziada, como é que vocês sabem? Como vocês sabem Estamos aqui Clipizada do bloco DVD com chavoseta Então vou deixar um recado para vocês Antes de você deixar o seu like Na verdade já começa deixando o seu like Já deixa seu comentário Para a gente saber o que você está achando Dos vídeos que a gente está postando E também no primeiro link na descrição Se inscreve lá no canal da produtora É a visão rapazada Ó a gente está vendo muita coisa nova aqui O nosso IP é o primeiro a sair É Mas é o nosso primeiro IP Então vamos passando Só tem hit né irmão É Só um hit e eu conto com vocês Todo mundo rapazada Vambora Logo logo Clop Chavoso na pista Vambora É isso aí Eu também tenho Vasconi logo vai Yes 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 Yes